Bom dia, queridos alunos do terceiro ano. Aqui, Tenente Pilar. Vamos dar, então, para o segmento, a revisão para a nossa PRF. Lembrando que essa revisão está bem voltada para a prova de vocês. Então, eu peço que vocês tenham muita atenção e qualquer dúvida que tenham, enviem como mensagem para que eu possa estar esclarecendo também. Tanto eu, quanto qualquer um dos professores de língua portuguesa. Nas últimas duas videoaulas, nós trabalhamos interpretação de texto, que é uma parte que vai pesar bem na prova de vocês. Seguindo, eu vou rever com vocês, porque, na verdade, classes gramaticais é um assunto que vocês estudam desde o sexto ano. Então, já deve estar bem fixado na memória de vocês. Mesmo assim, eu trouxe para vocês uma revisão dessas classes gramaticais e, posteriormente, faremos exercícios. Então, vamos iniciar com a primeira classe gramatical, que é substantivo. Então, o que são substantivos? São palavras que nomeiam seres, lugares, qualidades, sentimentos, noções, entre outros. Podem ser flexionados em gênero. Então, algumas das classes que nós trabalharemos poderão ser flexionadas, outros não. Então, esse é um caso que pode ser flexionado em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, diminutivo, normal, aumentativo. Exercem, os substantivos exercem sempre a função de núcleo das funções sintáticas, onde estão inseridas. Então, sempre vai ser núcleo de sujeito, sempre núcleo de objeto direto, sempre núcleo de objeto indireto e agente da passiva. Então, os substantivos serão núcleos. Trouxe para vocês relembrarem as classificações de substantivos. Não indica que na nossa PRF será cobrado isso, eu só estou relembrando com vocês. Vamos lá, então. Substantivos simples. Casa, amor, roupa, livro, felicidade. Substantivos compostos. Passatempo, arco-íris, beija-flor, segunda-feira, mal-me-quer. Essas classes, onde eu tenho essas classificações mais simples, como é o caso de simples, composto, primitivo, derivado, próprios, comuns, são classificações do nosso dia a dia, são classificações que vocês já devem saber de cor. Eu não vou entrar em detalhes. Caso tenham dúvidas, enviem mensagens. Agora, quando for o caso de uma classificação um pouco mais complicada, ou um pouco mais, que a gente não utiliza, pouco menos usual, aí eu vou falar um pouquinho, como é o caso de substantivos epicenos, substantivos sobrecomuns, aí eu vou dar algum detalhezinho sobre isso. Seguindo, então, substantivos primitivos, folha, chuva, algodão, pedra, quilo, já substantivos derivados, que justamente derivam de substantivos primitivos, território, chuvada, jardinagem, açucareiro, livraria, substantivos próprios, onde temos nomes de lugares, de pessoas, de eventos, etc. Flávia, Brasil, Carnaval, Nilo, Serra da Mantiqueira, substantivos comuns, mãe, computador, papagaio, uva, planeta, substantivos coletivos, que fazem referência, então, a um grupo, rebanho, cardume, pomar, arquipélago, constelação, substantivos concretos e abstratos, substantivos concretos, quando eu estava no sexto ano, eu dava uma dica para os meus alunos, que os substantivos concretos é aquele que você consegue imaginar, que você tem uma imagem na sua mente. Então, quando você fala mesa, você automaticamente pensa numa mesa, no objeto mesa. Quando você fala cachorro, então, vem na hora a imagem de um cachorro. Samambaia, a plantinha samambaia, né? Chuva, então, a imagem da chuva. Felipe, né? A imagem de um Felipe. Lembra de um Felipe, então. Antes, havia aquela ideia, algo que você pode tocar. Sim, aí mais você pensa. Fala, exemplo, fada. Você consegue tocar numa fada? Não. Mesmo assim, você tem a imagem de uma fada na sua mente. Quando você fala fada, vem a imagem de uma fadinha, né? Com o chapéuzinho, a varinha e tal. Quando você fala Papai Noel, vem a imagem do Papai Noel na sua mente. Já nos substantivos abstratos, a gente não tem a imagem de um objeto. A gente tem a imagem de uma situação que me lembre aí esses sentimentos, essas emoções. Exemplo. Beleza. Você consegue imaginar algo belo ou alguém belo, né? Mas você não tem um objeto que diga, ah, aquilo ali, o nome daquele objeto é beleza. Não tem. Pobreza. Você consegue imaginar uma pessoa ou uma situação de pobreza, mas você não tem a imagem de um objeto com esse nome. Mesmo caso, crescimento, amor, calor. Então, quando você pensa amor, você pensa em pessoas apaixonadas. Ou você imagina aí um coração. Mas o nome daquele objeto é coração, não é amor. Então, não é a referência. Substantivos comuns de dois gêneros. Então, eu tenho a alteração apenas do artigo. O estudante, a estudante. O jovem, a jovem. Percebam que não há alteração no substantivo. Apenas no artigo que acompanha. O artista, a artista. Substantivos sobrecomuns. Então, esse sobrecomuns faz referência a tanto o feminino quanto o masculino. Eu vou ter a vítima. Pode ser homem, pode ser mulher aquela vítima. Vai ser a vítima, a pessoa, a criança, o gênio, o indivíduo. Então, faz referência tanto a masculino quanto o feminino. E não vai ter alteração de artigo algum. Substantivos epsenos. Então, faz referência da mesma forma. Eu não tenho masculino. Não faz referência a masculino e feminino. Já esse epseno, na verdade, ele faz referência a animais. A insetos, como é o caso aí da formiga. Só acrescentando se é macho ou fêmea. Então, vai ser a formiga macho ou a formiga fêmea. O crocodilo macho ou o crocodilo fêmea. Então, a única coisa que vai alterar é porque vai acrescentar o fêmea ou o macho aí no caso. Mas vai continuar o crocodilo, a formiga, a mosca, a baleia, o besouro. Substantivos de dois gêneros. O lápis, os lápis. Então, percebam. Mesmo indo para o plural, o meu substantivo continuará o mesmo. Eu não vou acrescentar nada aí. O tórax, os tórax. O que vai mudar? O artigo que acompanha. Ele vai ser o determinante, então, tá? A praxis, as praxis. Ok. Qualquer dúvida, enviem mensagem. Artigos. Então, o que são artigos? São palavras que antecedem os substantivos, determinando a definição ou a indefinição dos mesmos. Sendo flexionados em gênero, masculino e feminino. E número, singular e plural. Indicam também o gênero e o número dos substantivos que determinam. Então, lembra lá no anterior, onde vimos os substantivos? Nós tínhamos o estudante, a estudante. O que me determina, então, se aquele estudante é homem ou mulher? O artigo. Então, nesse caso, nós temos artigos definidos, que justamente vão definir se é masculino ou feminino, se é singular e plural. Os estudantes, as estudantes. Aí, fazendo referência a singular e plural, né? E masculino e feminino. Nós temos também os artigos indefinidos, que é o caso aí. Um, uma, uns e umas, tá? Seguindo. O artigo é bem tranquilinho, né? Não tem tanto o que falar com vocês. Percebam que algumas classes, nós temos muitas classificações. Já outros são bem simples. Esses que são mais simples, eu vou procurar passar mais rápido, porque nós temos 10. E eu separei muitos exercícios também, tá? Adjetivos. O que são adjetivos? São palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado. Então, eu vou caracterizar um substantivo a partir dos adjetivos. Eles podem também ser flexionados em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, normal, comparativo, superlativo. Vamos, então, às classificações dos adjetivos. Algumas vocês vão relembrar, algumas vocês vão lembrar, né? Outras não. E nessas eu vou dar um pequeno acréscimo aí de informações. Adjetivos simples, exemplos. Vermelha, lindo, zangada, branco. Já adjetivos compostos, né? Em que eu tenha mais de uma palavra. Verde escuro, amarelo canário, franco brasileiro, mal educado. Adjetivo primitivo. Feliz, bom, azul, triste, grande. E a partir dos primitivos, então, eu tenho derivados, né? Magrelo, avermelhado, apaixonado. Adjetivos biformes. São aqueles em que eu mudo apenas a última letrinha, né? Eu não tenho alteração, uma grande alteração. São adjetivos que me dão possibilidade de masculino e feminino a partir da mudança do O e do A. Exemplo, bonito, bonita. Alta, alto. Rápido, rápida. Amarelas, amarelos. Simpática, simpático. Então, percebam que a única coisa que muda, se é masculino e feminino, vai ser o O e o A, né? Que termina a palavra. Já os adjetivos uniformes, eu tenho apenas uma única forma, tanto para masculino quanto para feminino. Exemplo, aluno, competente, aluna, competente. Então, eu não tenho aí uma alteração de O, de A ou o acréscimo de alguma delas. Será o mesmo, prova, fácil, exercício, fácil, verdes, veloz, comum. Então, da mesma forma acontece com esses outros aí, tá? Os adjetivos pátrios fazem referência a lugares, né? Então, paulista, uma característica ligada à região, ao lugar, ao estado, ao país. Paulista, cearense, brasileiro, italiano, romeno. Então, eu vou ligar essa característica a um substantivo, né? Como nós já falamos anteriormente. Pronomes. O que são pronomes, então? São palavras que substituem o substantivo numa frase. Pronomes substantivos. Ou que acompanham, determinam e modificam os substantivos, atribuindo particularidades e características aos mesmos. Então, nós temos os pronomes substantivos, que exercem a função de substantivo. E nós temos os adjetivos, que exercem a função de adjetivos na frase. Podem também ser flexionados. Todas as classes que nós vimos até agora, podem ser flexionadas, né? Em gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. E pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Lembrando que nós temos primeira, segunda e terceira do singular. Primeira, segunda e terceira do plural. Vamos às classificações. Pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esse aqui já estão bem acostumadinhos. Pronomes pessoais oblíquos. Me, mim, comigo. O, a, c, conosco, vós. Pronomes pessoais de tratamento. Tratamento, aquele que você faz referência, então, né? Você, senhor, vossa excelência, vossa eminência. Pronomes possessivos. Meu, tua, seus, nossas, vosso, sua. Pronomes demonstrativos. Este, essa, aquilo e outros, né? Que eu não coloquei todos aí. Pronomes interrogativos. Que, quem, qual, quanto. Pronomes relativos. Que, quem, onde, a qual, cujo, quantas. Pronomes indefinidos. Algum, nenhuma, todos, muitas, nada, algo. Lembrando que, como eu já falei anteriormente, na nossa PRF, não vai cobrar classificação. Ah, esse pronome. Classifique. É um pronome pessoal reto, oblíquo, de tratamento, possessivo. Não. Eu só preciso que vocês lembrem o que é um pronome, né? E aí, eu tô só relembrando com vocês as classificações, que eu acho importante vocês saberem identificar. Já que vocês já estão finalizando o terceiro ano do ensino médio. Vamos seguindo, né? Numerais. Vamos, então, aos numerais. O que são numerais? São palavras que indicam quantidades de pessoas ou coisas. Bem como a ordenação de elementos numa série. Então, eu posso indicar quantidade ou a ordem de elementos, né? Alguns numerais podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino. E número, singular e plural. Outros são invariáveis. Vamos, então, à classificação desses numerais. Numerais cardinais. 1, 7, 28, 190, 1000. Já os ordinais, lembrando de ordem, né? O primeiro, vigésimo, segundo, nonagésimo, milésimo. Numerais multiplicativos. Aqueles que dão a ideia de multiplicar, né? Duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo. Já numerais fracionários, dá a ideia de divisão. 1 meio, 1 terço, 3 décimos. Já numerais coletivos. Dúzia, cento, dezena, quinzena de coletivos. Numeral é bem tranquilinho, né, gente? E última classe que nós veremos hoje. Vamos, então, para a nossa última classe gramatical de hoje. O restante faremos na próxima videoaula. Verbos. São palavras que indicam, principalmente, uma ação. Podem indicar também uma ocorrência, um estado ou um fenômeno. Podem ser flexionados em número, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Modo, se é indicativo, subjuntivo, imperativo. Tempo, passado, presente e futuro. Aspecto, incoativo, cursivo e conclusivo. E voz, se ativa, passiva e reflexiva. Lembrando que vocês estudaram verbos, né? E eu creio que esse conteúdo esteja afiado aí com vocês. Vamos relembrar, então, as principais... Não as principais. As classificações de verbos, né? Temos aí, então, os verbos regulares. Aqueles que seguem, então, o seu radical, né? Continua o mesmo. Como cantar, amar, vender, prender, partir, abrir. Verbos irregulares. Aqueles que sofrem alteração em seu radical ou em suas desinências, né? Então, medir, eu meço, né? Eu faço, eu ouço. Percebam que muda o radical do verbo. Seguindo aí, temos os verbos anômalos. Nós estudamos tudo isso no terceiro trimestre. Estou apenas relembrando. São verbos que mudam de radical ao longo da conjugação. Lembrando, verbos anômalos e irregulares não são sinônimos. Pois, enquanto os irregulares sofrem alteração em um mesmo radical, os anômalos mudam de radical, né? Temos aí exemplos. O verbo ser. Ele é, né? Ou o verbo ir. Ele foi, exemplo, né? Verbos principais. Comer, dançar, saltar, escorregar, sorrir, rir. Já verbos que costumam ser auxiliares, né? Ser, estar, ter, haver, ir. Não que necessariamente... Ah, o verbo ir sempre vai ser auxiliar? Não, né? Não é o caso. São apenas exemplos. Verbos de ligação. Aqueles que indicam, então, um estado. Ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar, permanecer. Verbos defectivos. Então, o que seriam os verbos defectivos? São aqueles que possuem uma conjugação incompleta. Ou seja, não se conjugam em todos os modos. São os defectivos. Falir, banir, reaver, colorir, demolir, adequar. Verbos impessoais. O que seriam esses verbos impessoais? O verbo haver, exemplo, sempre vai ser impessoal? Não, vai ter referências, né? Verbo haver, quando faz referência a tempo transcorrido. Exemplo, né? Verbo fazer, também é o caso. Ou os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Que é o caso aí, chover, nevar, ventar, anoitecer, escurecer. Então, são verbos impessoais. Os verbos que indicam o fenômeno da natureza serão impessoais sempre, né? A não ser que estejam no sentido figurado, né? Vai que lá, exemplo de uma frase é, choveram flores do helicóptero. Então, não é o caso de chover, de chuva mesmo, né? Choveram flores. As flores choveram do helicóptero. Aí não vai ser impessoal. Mas quando for no sentido real, de fenômeno da natureza, sempre verbo impessoal. Verbos unipessoais. O que seriam esses verbos unipessoais? São aqueles que apresentam somente a terceira pessoa do singular ou do plural. Assim, passemos a conhecer algumas das características que nutrem os chamados verbos impessoais. Exprimem ações ou estados relativos a vozes de animais. É o caso aí. Latir, miar, cacarejar, mugir, convir, custar, acontecer. Esses são verbos unipessoais. Somente a terceira pessoa do singular ou do plural. Seguindo, verbos abundantes. São aqueles que apresentam mais de uma forma equivalente em determinadas conjugações. É mais comum que essa abundância ocorra especificamente no particípio. O que chamamos de particípio duplo. Temos aí casos. Aceitado ou aceito. As duas formas estarão corretas. Ganhado ou ganho. Mesmo caso. Pagado ou pago. Também o mesmo caso. Do particípio tendo as duas formas como corretas. Verbos pronominais essenciais. Arrepender-se. Suicidar-se. Zangar-se. Queixar-se. Abster-se. Dignar-se. São verbos usados apenas na sua forma pronominal. Cujo radical transmite uma ideia de reflexibilidade. Então, são verbos pronominais essenciais. E, por último, temos aí os verbos pronominais acidentais. Pentear. Pentear-se. Aquele primeiro lá só tem com o pronome, né? Já esse caso, não. Eu posso ter com ou sem, dependendo da situação. Pentear-se. 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 Mesma, tá? É o caso. Queridos, finalizamos por aqui, então. As seis primeiras classes gramaticais. Espero que não tenha ficado dúvidas. Se for o caso, eu peço que vocês me enviem mensagens para que eu possa esclarecer. Como eu falei, eu trouxe esse conteúdo assim bem, com bastante detalhes, para que vocês relembrem bem esse conteúdo, tá? Não é o caso da nossa PRF cobrar a classificação. Ah, o verbo tal é o quê? Não é o caso, tá, gente? Eu preciso apenas que você saiba o que é um adjetivo, o que é um substantivo. A palavra tal é um substantivo, é um adjetivo, é um pronome. Então, eu espero que esse conteúdo venha a acrescentar o que vocês já sabem, tá? Queridos, no mais, eu agradeço. Na próxima videoaula, então, continuaremos o conteúdo. Espero que vocês não desanimem. Temos seis aulas, estamos na terceira. Assistam a todas que eu fiz com muito carinho, voltada justamente para a nossa prova. Então, se você conseguir assistir até a última, é provável que você consiga relembrar todo o conteúdo e que façam uma boa avaliação. E lembrem-se sempre, se tiverem dúvidas, a qualquer momento me enviem mensagens que eu tenho prazer em responder. No mais, agradeço a companhia e espero todos na nossa próxima videoaula. Tenham todos um excelente fim de dia e até logo. Fiquem com Deus!